Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Airok, a Indigo 1. Airok surgiu na revista Green Lantern Vol. 4, nº 25, mas sua história de origem só seria contada na revista Green Lantern Vol. 5, nº 9 e 10. A nossa história de hoje começa no planeta Esmalte, quando o Lanterna Verde Aben Sur escuta duas previsões sobre o futuro, ditas pelos 5 invertidos. A primeira era que Sur morreria quando seu anel falhasse com ele, no momento em que ele mais precisasse, e que o seu sucessor seria um dos agentes da tropa mais destemidos de todos os tempos. Já a segunda previsão era que o fim do universo se aproximava na noite mais densa, evento em que todas as tropas do poder se uniriam para terminar com um mal que extinguiria toda a tropa dos Lanternas Verdes. Sabendo sobre o final de sua existência, sobre o final da existência da tropa dos Lanternas Verdes, e sobre o final da existência do universo, Sur foi atrás de encontrar as outras luzes do poder, para conseguir iluminar o mundo ao lado dos Lanternas Verdes contra a noite mais densa. Em sua busca pelo universo, Aben Sur eventualmente chegaria no planeta Noc, e usando seu poder, libertaria todos os habitantes daquele mundo, que estavam sendo escravizados por uma raça alienígena. Com o mal derrotado, o Lanterna Verde conheceu um sábio daquele povo, chamado Natromo, e descobriu sobre a existência de um novo espectro do poder, a cor púrpura, que era movida pela compaixão, convertendo os maiores inimigos daquele mundo pelo arrependimento de seus atos. Dessa forma, Aben Sur percebeu que aquela deveria ser a energia mais poderosa de todas, e decidiu usá-la para forjar um novo Anel do Poder, movido pela compaixão, escolhendo para ser a primeira membra da nova tropa, uma criminosa chamada Irok, que havia no passado assassinado a filha do nosso Lanterna Esmeralda. Com o Anel em seus dedos, o coração de Airok é tomado pela culpa e pelo arrependimento, dando a ela uma nova chance de mudar o seu rumo, deixando de ser uma criminosa para se tornar a primeira Lanterna Púrpura, a Indigo 1. A partir desse dia, começaria a surgir a chamada Tribo Indigo, formada pelos criminosos mais cruéis e impiedosos da galáxia, que se arrependeram de seus crimes. Ajudando as outras tropas do poder durante a noite mais densa, a Tribo Indigo conseguiu derrotar a Tropa dos Lanternas Negros, recrutando para sua equipe o Mão Negra, o antigo líder da Tropa dos Lanternas Negros, que ao receber um Anel da Compaixão, arrependeu-se de toda a barbárie que cometeu. Outro cruel criminoso que seria convertido pela Tribo Indigo era o antigo líder da Tropa dos Lanternas Amarelos, sinestro, em um tempo em que havia retornado a ser um Lanterna Verde. Para salvá-lo, o Lanterna Verde Hal Jordan foi até o planeta Noc e encontrou o protetor da Lanterna Púrpura na Tromo, que o revelou qual teria sido o verdadeiro motivo na criação do Anel Roxo. Na visão em que Abinsur recebeu no passado, dos Cinco Invertidos, foi revelado que os próprios Guardiões do Universo destruiriam a Tropa dos Lanternas Verdes, e para conseguir detê-lo, a Tribo Indigo foi formada. Surpreso, Hal Jordan revelou ao ancião que Abinsur havia morrido, e que ele era o seu sucessor. Com essa notícia, o homem se convenceu de que os Guardiões jamais poderiam ser detidos sem a ajuda de Abinsur, e, assim, decidiu destruir a Lanterna da Compaixão, liberando de seu poder mental os mais cruéis criminosos da galáxia. Entretanto, tentando convencê-lo a reconstruir a Lanterna do Poder, Hal Jordan descobriu que na Tromo não tinha o poder necessário para fazer este ato. Subitamente, a Iroquia apareceu e revelou que estava profundamente arrependida do mal que gerou o antigo Lanterna Abinsur, e, estando verdadeiramente energizada por um ato puro, e altruísta de compaixão, a Iroquia conseguiu reconstruir a Lanterna Púrpura, e voltou a comandar a tribo Indigo, com exceção dos criminosos Sinestro, que seria libertado, e do Mão Negra, que conseguiria retornar a ser o Lanterna Negro. Sendo uma das personagens mais poderosas do universo do DC Comics, a Indigo 1 pode criar o que desejar com seu anel, além de fazer uma verdadeira lavagem cerebral por conta da compaixão, fazendo com que até os corações mais impuros se arrependessem e fossem energizados pela compaixão. Aparecendo em algumas mídias, a Indigo 1 está presente no jogo Lego Batman 3, além de Gotham, como personagem jogável. Mas e você jovem herói? Você também é um fã da Indigo 1, a Lanterna Púrpura? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz outros vídeos sobre a mitologia dos Lanternas Verdes e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho